Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Um Tom Mais Escuro de Magia, da V. A. Schwab. Esse livro tem uma história que por si só já é um pouco peculiar porque ela fala sobre quatro cidades que vivem paralelamente. No caso, as quatro são Londres. Só que o Kel, que é o protagonista e que ele é um Antari, depois eu explico um pouco mais sobre isso, mas ele consegue viajar entre essas quatro Londres. Só que a Londres preta, ela não existe mais. Ela foi extinta por conta da magia. A magia tomou conta desse lugar e pra ela não tomar conta das outras cidades, eles decidiram fechar. E com isso, sombraram as Londres branca, cinza e vermelha. Que a do Kel é, no caso, a vermelha. A Londres cinza, ela não conhece quase nada de magia. Tipo, ninguém nem sabe que existe magia. E a Londres branca, a magia tá começando a tomar conta das pessoas. As pessoas, elas são muito malucas, principalmente. E elas têm um aspecto muito morto e muito doente. E a Londres vermelha, ela é meio que como se fosse o equilíbrio. Porque as pessoas sabem da magia, a magia não consumiu ninguém ainda. E tá tudo bem, tá tudo jóia. E as pessoas fazem magia, assim, no meio da rua. Os Antares são pessoas que nascem com muita magia. E elas conseguem dominar praticamente tudo, assim. Tipo, eu penso e já consigo fazer. Você não precisa muito ter um treinamento, nem nada desse tipo. E o Kel é um desses Antares. Pelo que eu entendi, só rola de ter um Antares por cidade. E em paralelo a isso, na Londres cinza, temos a história da Laila. Que ela é uma menina que ela foi abandonada. E ela vive na rua desde os 5 anos. E ela virou uma ladra. E não bem uma ladra. Ela meio que furta as pessoas. Ela não assalta. Tem uma certa diferença aí. Você vai conhecendo a história desses dois. A história vai se aprofundando. Você vai descobrindo um pouco mais sobre todas essas Londres. E o conceito de cada um. O conceito de magia e tudo mais. E a gente vai conhecendo mais sobre a história. Tanto do ponto de vista do Kel quanto da Laila. E lá, pro meio do livro, os dois se encontram. E coisas acontecem. Esse é o primeiro livro de uma trilogia. Que aqui no Brasil, o segundo livro vai ser publicado ainda esse ano. E eu fiquei muito apaixonado pela essa história. Porque o universo que essa mulher criou é muito louco. Ao mesmo tempo que é um universo paralelo. Não é esse universo paralelo que a gente conhece nos filmes clássicos que temos aí no cinema. Não existe uma versão de cada um desses personagens em cada uma dessas Londres. Até então o que dá pra entender é que isso daí tudo é como se fosse realmente quatro cidades diferentes. Só que coincidiu das quatro serem idênticas. No caso de estrutura física e não de acontecimentos. A forma que tudo foi explicado também foi muito legal. Porque você vai conhecendo muito aos poucos. E eu só senti um pouco de falta de uma explicação assim, mais definitiva. Porque eu terminei o livro e fiquei com muitas dúvidas ainda. Eu sei que isso provavelmente vai ser explicado nos próximos. Mas, sabe? Que ficou aquela angústia de você querer saber mais. E você não saber se você entendeu direito. Se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. Pra também você, se puder, me explicar as coisas que eu não entendi. O finalzinho do livro eu acho que aconteceram coisas que não condizem com o que foi apresentado ao longo do livro. Ao longo da história. Porque foi tudo desenvolvendo de uma forma bem lenta e bem explicada. E no final foi tudo meio que jogado só pra terminar esse primeiro livro. Não sei se foi uma impressão que eu tive ou se realmente foi assim. Mas, de qualquer forma, foi o que eu senti. De resto, a história é muito legal. Kel e a Layla tem muitas coisas em comum. Ao mesmo tempo de terem muitas coisas diferentes. E muita coisa do que se fala nesse livro, assim, em plano de fundo. É na questão de você ter uma família. Porque o Kel, ele não tem os pais também. Ele foi criado pela família real da Londres Vermelha. E a Layla, ela nunca teve pai. E ela não tem esse conceito de família. E também tem algumas discussões ao longo sobre isso. E você vê que tudo é um pouco movido a isso. Um pouco movido a questão de você querer salvar todo mundo. E ao mesmo tempo você não conseguir salvar ninguém. E também a questão de você não saber o que você vai fazer amanhã. Porque eles dois mil que não tem muita perspectiva de vida. Todo esse universo que foi construído. Você percebe que vai ter muita coisa ainda que vai vir. E que vai se aprofundar no melhor ainda. Possivelmente até algumas coisas que não foram apresentadas nesse livro. Mas que vão surgir nos próximos. Existem N possibilidades das coisas que podem acontecer. Até porque a própria autora ainda não definiu o que pode e o que não pode. Pelo menos nesse primeiro livro. E a gente também fica com um pouco dessa dúvida. Eu prefiro não comentar muito dessa metade do livro em que o Kel e a Layla se encontram. Justamente porque eu acho que já é spoiler ali. Então não leia a sinopse do livro. Só vai com isso que eu te falei. E vai ser incrível. Porque você vai se surpreender. Mas rola muita perseguição, ação e coisas muito loucas nessa metade do livro. E são cenas muito legais e muito bem construídas. Você fica querendo cada vez mais saber o que está acontecendo. E são certos enigmas que não são muito bem explicados nesse primeiro momento. Que é justamente para você ficar curioso. Você ficar com uma certa dúvida do que está acontecendo. E tudo o que é apresentado nesse primeiro livro é concluído no final. Mas ao mesmo tempo você sente que alguma coisa ainda pode vir. E tem algumas coisas que estão surgindo por aí. E que você não sabe muito bem o que. E eu estou muito ansioso para ler a sequência. Quando eu terminar de ler a sequência eu vou ver aqui no canal. Comentário um pouco para vocês. E é isso. Como eu falei, deixa aqui nos comentários o que você achou desse livro. Se você já leu. Se você não leu, me diz o que você está esperando também. Se você quer ler, se você não quer. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.